Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês uma produção de crochê que está, assim, super linda, com modelos fáceis, rápidos e econômicos também. Lembrando que já tem vídeo aula passo a passo dessas peças disponível aqui no canal. Esse vídeo, gente, é um vlog de crochê, é um vídeo de produção de crochê, onde eu vou falar para vocês sugestão de valores, passar dicas, mas tem vídeo aula passo a passo dessas peças e o link vai estar na descrição do vídeo. Gente, para essa produção eu utilizei aqui, ó, o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Essa produção está muito linda. Vamos lá conferir o resultado dessa produção que está, assim, super linda! Gente, e olha que linda ficou essa passadeira! Como não se apaixonar! Eu achei que o resultado ficou, assim, super lindo! Gente, e essa combinação de cores. Essa combinação de cores é uma combinação de cores que eu vendia bastante aqui no ateliê. Já fazia um tempo, gente, que eu não fazia essa combinação de cores, porque eu estava fazendo bastante encomendas, né? Inclusive, essa peça é uma encomenda. E a cliente pediu para que eu fizesse nessas cores. Então, gente, quando eu for fazer peças à pronta entrega, eu também quero fazer algumas peças com essa combinação de cores. Por quê? Tem épocas que aqui no meu ateliê eu vendo mais combinações de cores do cru com o vermelho. Tem épocas que vendem mais combinações de cores com rosa. Tem épocas que vendem mais combinações de cores, né, do cru com o caramelo. E aí, no ateliê de vocês, quais as combinações de cores que vocês mais vendem? Agora, gente, eu também estou fazendo produções, né, com os barbantes que eu tenho abertos aqui no ateliê. Quem acompanha os vídeos aqui do canal, viu que eu estou fazendo algumas produções, né? E, gente, tem muita novidade vindo por aqui. Então, acompanha os vídeos do canal. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve e ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar para vocês que tem vídeo novo disponível aqui no canal. Essa passadeira aqui, gente, é o modelo, ó. Essa passadeira é a passadeira Malu. Tem vídeo aula da passadeira e do tapete também. Essa cliente pediu apenas a passadeira. E ela pediu, gente, com essa sequência de cores, né, que eu passei para vocês. Eu fiz aqui com o barbante na cor cru e o barbante na cor caramelo. Essa passadeira, gente, ó, o comprimento total, contando de uma pontinha aqui do picô até a outra... Ficou com a medida de 1,28m de comprimento por 45cm de largura. Lembrando, gente, que essa medida, na minha tensão de pontos, o tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Então, pode ser que a sua passadeira fique maior ou pode ser que a sua passadeira fique menor. Eu fiz exatamente igual lá na videoaula, mas eu aumentei as correntinhas aqui, gente, ó, iniciais. Então, aqui, eu fiz com 140 correntinhas. Eu aumentei 10 correntinhas a mais do que a peça que eu fiz na videoaula. A peça da videoaula, ela ficou um pouquinho menor. Uma dica, gente, para quando vocês forem fazer tapetes, né, passadeiras por medida. Se você for fazer um jogo de passadeira, né, ou um jogo de cozinha, você faz primeiro o tapete pequeno para depois fazer a passadeira. Se você quer fazer por medida, né, seu tapete deu 70cm de comprimento. Você quer fazer uma passadeira com 2m. Então, quando concluir o tapete, você vai medir apenas o início aqui do tapete pra ver com quantos centímetros ficou. E aí, você vai medir quantos grupinhos de 3 pontos altos você vai precisar fazer. Por exemplo, meu tapete tá com 70cm. Eu quero fazer uma passadeira com 1m. Então, eu vou pegar minha fita métrica e vou medir aqui, ó, quantos grupinhos de 3 pontos altos eu preciso fazer para deixar a minha passadeira com 1m. Então, eu faço assim, gente. Eu vou medindo aqui o início, né, pra poder aumentar aí a quantidade de correntinhas, desculpa, gente, que eu vou precisar para fazer outros tamanhos. Então, é assim que eu faço. Vocês gostaram desse modelo? Gostaram também dessa sequência de cores? Então, gente, eu achei que ficou muito linda essa sequência de cores do caramelo com o barbante cru. Tem clientes que gostam bastante, gente, dessa combinação de cores. E olha aqui o caimento dessa peça, gente. Esse bico de acabamento é muito lindo. E, gente, eu quero gravar a videoaula do jogo de banheiro também. Eu já estou anotando ali, gente. Já faz um tempo que eu anoto, né? E eu quero fazer muita videoaula de peças também, que já tem a videoaula do tapete, da passadeira. E eu quero também gravar a videoaula do jogo de banheiro. Então, me contem aqui nos comentários. Vocês querem a videoaula do jogo de banheiro desse modelo? Gente, na videoaula dessa peça, eu fiz com o barbante na cor cru. E fiz com o barbante azul royal. E o barbante azul bebê. Foi as cores que eu utilizei para fazer a peça, né, da videoaula. E esse aqui, essa passadeira, né, eu fiz com as cores que a minha cliente escolheu, gente. Olha que linda. E fica bem certinho. Na videoaula, eu passo todas as dicas para vocês. Vou mostrar agora uma outra produção, que é de uma outra cliente. Essa passadeira, gente, vai parar uma cliente. É essa passadeira, e ela pediu também para que eu fizesse fraldas, né? Vocês sabem que eu tenho uma máquina de bordar. Então, eu tenho máquina de costurar também, gente. Então, eu faço... Então, gente, eu também faço as fraldas, né, decoradas e bordadas. E essa cliente pediu essa passadeira. E pediu também três fraldas bordadas e decoradas. Decoradas, gente, que eu falo, é com aquela... Com tecido, né? Com entremeio, com fita, com bico. Então, fica super linda também. Gente, se eu conseguir, porque eu já tenho que entregar essa encomenda, né? Então, eu já estou concluindo as fraldas para entregar essas peças, né? Para a minha cliente, que é a passadeira e três fraldas. Então, se eu conseguir, eu vou gravar para vocês lá no meu outro canal. Que é o canal Isabela Fernanda Crochê e Costura. Então, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não foi lá no canal, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, vão lá, gente, se inscreva. Já tem videoaula lá também de costura. Eu também faço os panos de prato, né? Com a barrinha de tecido, que fica muito lindo e já tem videoaula. E se vocês quiserem, eu também posso gravar, né? Como eu faço as fraldas. Como eu decoro as fraldas, gente. Então, é isso. Uma sugestão de valor para essa passadeira. Gente, essa passadeira dá para ser vendida aí entre 100, 120 reais. Até 130. Essa é uma sugestão de valor. Dá para vender por mais. Dá para vender por menos também. Então, essa é apenas uma sugestão, gente. É apenas uma sugestão de valor. Vamos lá conferir, porque tem outra produção aqui, gente. Que tá, assim, super linda também. Então, me contem aqui se vocês gostaram do modelo. E dessa sequência de cores também. Gente, dá para utilizar muito o barbante que vocês têm aberto aí no ateliê. E fazer muita combinação de cor linda. Gente, antes de mostrar as outras peças para vocês. Já zerei aqui minha balança. E eu vou mostrar aqui para vocês quanto eu utilizei de material. Para fazer, né? Apenas essa passadeira. 590 gramas de barbante. Eu utilizei o barbante número 6. 591 gramas de barbante, gente. Para fazer essa passadeira. Com as medidas que eu acabei de passar para vocês. Gente, e olha os detalhes dessa peça. Eu tô, assim, simplesmente apaixonada. Olha que o modelo de suplar mais lindo. Gente, é um modelo fácil, rápido e muito econômico também. E que já tem videoaula disponível passo a passo aqui no canal. Gente, eu fiz uma produção aqui, ó. Com seis peças. Então, eu achei que ficou muito lindo. Já fiz a videoaula, né? Já gravei a videoaula para vocês. Gente, esse modelo dá para fazer, assim, o suplar. Dá para fazer centro de mesa. Eu até fiz um centro de mesa. Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos. Ainda falta fazer os detalhes, né? Falta fazer o arremate dos fios. Então, gente. Dá para fazer tapete para sala. Utilizando esse modelo também. Eu quero fazer um tapete para sala. E eu já quero fazer com outro bico de acabamento. Que eu acho que vai ficar muito lindo. Gente, esse bico de acabamento é super fácil. Vocês querem que eu grave a videoaula do tapete para sala. Exatamente igual a esse suplar. Ou vocês acham que se eu colocar com outro bico de acabamento. Vai ficar lindo também. Eu também posso gravar a videoaula do tapete para sala. Exatamente assim, né? Com esse bico de acabamento. E posso gravar também com outro bico de acabamento. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. Gente, é muito fácil de fazer. Eu utilizei, gente, em média 140 gramas de barbante para fazer um suplar. Mas teve uma diferença. Teve suplar que foi 140 gramas de barbante. Teve suplar que foi um pouquinho mais. Vou pesar, né? Para vocês verem quanto eu utilizei de barbante. No total, para fazer esse kit de suplar com seis peças. As outras peças estão aqui, gente. Olha o caimento dessa peça. Fica super certinho, gente. Ó. Não fica embabadado. Não fica repuxado. E olha que lindo ficou esse suplar, gente. E essa produção, minha gente. Como não se apaixonar. Vou arrumar aqui para vocês verem certinho. Gente, olha que lindo ficou esses suplar. Vocês viram, gente? Eu arrumei aqui e ficou bem certinho. Não ficou embabadado, ó. E não ficou repuxado. Eu utilizei aqui, gente, o fio, né? Amarelo ouro. É muito linda essa combinação. Essa sequência de cores, não, gente. Muito linda essa cor, né? Mas, gente, dá para utilizar também mais de uma cor para fazer esse modelo. Dá para utilizar também aquele fio, gente. Que é o fio Encanto. Aquele fio dourado. Para fazer detalhes apenas nessa peça. Por exemplo, gente, aqui, ó. Eu poderia ter feito essa volta aqui. Todo com o barbante na cor caramelo, por exemplo. E aqui, ó, os pontos picô com o barbante na cor caramelo também. O caramelo, ele combina também com o barbante amarelo. Dá para fazer também, gente, esse detalhe aqui, ó. Com fio Encanto, né? Essa volta aqui com fio Encanto. E os detalhes aqui do ponto picô com fio Encanto também. Ou apenas fazer o detalhe aqui com fio Encanto. E fica muito lindo. Então, eu fiz uma produção aqui, gente, ó. Com seis peças. Gostaram desse modelo? Vocês já fizeram? Quando eu postar esse vídeo aqui, já vai ter a videoaula passo a passo disponível no canal. E vou deixar para vocês a videoaula na descrição do vídeo, gente. Então, gente, agora eu vou passar para vocês uma sugestão de valor para cada peça como essa. Esse suplá, gente, ficou com a medida... Antes de passar a sugestão de valor, vou passar aqui a medida. Ficou com 41 cm de diâmetro. Lembrando que a medida vai depender da nossa tensão de pontos. Gente, eu mesmo. Tem vezes que eu faço a peça, ficou com 40 cm... Ficou com 41 de diâmetro. Quando eu vou fazer uma outra peça, já fica um pouco maior ou um pouco menor. Então, vai depender da nossa tensão de pontos, né? Vai depender da sua tensão de pontos. Cada suplá como esse, dá para ser vendido entre 30 e 35 reais. No momento, gente, ó... Esse kit de suplá aqui, eu fiz para a minha pronta entrega, né? Como eu tinha feito uma peça... Eu fiz uma peça para ser a peça piloto. Fiz a outra peça para gravar a videoaula e pensei... Vou fazer esse kit de suplá para deixar na minha pronta entrega. Porque aqui no meu ateliê, as clientes preferem kits de suplá, gente, com 6 peças. No final do ano, tinha clientes pedindo kits de suplá com 6 peças. E eu não tinha kit de suplá com 6 peças prontos, né, gente? Então, eu não vendi porque não tinha o kit com as 6 peças. Mas eu também fiz encomendas. E estou muito feliz e muito grata a Deus por tudo. Para ser vendido entre 30 e 35 reais cada peça como essa. O valor vai depender muito da sua região, do tempo que você leva para fazer a sua peça, do quanto você paga no seu material. Então, gente, é uma sugestão de valor entre 30 e 35 reais. Gostaram do modelo? Me contem aqui nos comentários. Gente, quero fazer o tapetão para a sala. E estou pensando aqui qual cor eu vou fazer o tapete, né? Estou pensando em fazer ele, gente, rosa, pink. O que é que vocês acham? Vocês acham que vai ficar bonito? Gente, vou pesar aqui essas peças, né? Esse suplá, para vocês verem quanto eu utilizei de material para fazer esse kit de suplá com 6 peças. Gente, ó, já zerei aqui a balança novamente. Já dobrei aqui algumas peças do suplá, né? 140 gramas de barbante. Deixa eu pesar aqui um outro. Sempre dá uma diferença, gente, de uma peça para a outra. 140 gramas também, gente, deu certinho. Deixa eu pesar aqui uma outra peça. 142 gramas. Então, gente, sempre dá uma diferença de uma peça para a outra. Agora, eu vou dobrar todos os suplá, né? Para pesar aqui, para vocês saberem quanto eu utilizei de material para fazer as 6 peças. Bom, gente, já coloquei aqui, ó, todos os suplá sobre a balança para vocês verem. Então, eu utilizei 859 gramas de fio para fazer esse kit de suplá com 6 peças. E ficou aí com a medida, né, de 41 centímetros de diâmetro esse modelo de suplá. E essa foi a minha produção de suplá, gente. Muito lindo esse modelo, né? Vou tirar uma foto bem linda para postar nas redes sociais. Eu sempre deixo o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo também, gente. Então, me contem, né, nos comentários o que vocês acharam desse modelo. Agora, eu vou colocar também a passadeira aqui sobre a mesa para concluir aqui esse vídeo, gente. Essa produção ficou muito linda, né? Então, aquela passadeira, né, que eu mostrei para vocês, é uma encomenda. E esse kit de suplá aqui eu fiz para a minha pronta entrega, gente. Já tem uma cliente que está interessada nesse kit de suplá, né? Ela perguntou se eu tinha um kit de suplá com 6 peças. E eu falei para ela, né, que eu estava fazendo esse kit. Então, vou tirar uma foto, vou enviar para a minha cliente. E é isso, gente. Vou colocar agora a passadeira sobre a mesa para vocês verem que linda a produção. A gente coloquei aqui as peças, ó, sobre a mesa novamente. E olha que linda ficou essa produção. Um kit de suplá e uma passadeira, né? Dá para ser utilizada como passadeira, como trilho de mesa também, gente. Dá para colocar a passadeira e o suplá sobre a mesa. Se eu tivesse feito aqui, gente, com a mesma cor, né? Ia ficar muito linda. Essa sequência de cores aqui também daria para fazer o suplá com essa sequência de cores. Que eu acredito que ia ficar muito linda também. Mas, como eu falei para vocês, essa passadeira é uma encomenda. Então, eu fiz exatamente nas cores que a minha cliente pediu. Gostaram dessa produção, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos modelos, da sequência de cores, né? Da combinação de cores que vocês façam esses modelos e que vocês vendam bastante. Lembrando que já tem vídeo-aula disponível passo a passo aqui no canal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.